Olá meus amigos, muito bem-vindos aqui ao canal do Campo Harmônico. Estamos aqui com mais um vídeo continuando o nosso estudo aqui do nosso material de como tocar nos 12 tons menores. Hoje vamos ver aqui esse capítulo, um modelo para todos os tons, onde a gente chegou a um modelo de campo harmônico menor que a gente vai usar em todos os tons, tá bom? Muito bem, eu sempre dou uma pincelada no que a gente viu no último vídeo, que foi esse exercício aqui onde a gente adicionou aqui o primeiro grau maior nos tons menores, nos campos harmônicos menores. Muito bem, antes da gente chegar aqui nesse capítulo, um modelo para todos os tons a gente precisa dar uma passada aqui nesse capítulo aqui da página 32 para quem tem o material aí, para você que ainda não tem esse material, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, tá bom? E também o meu contato caso você queira adquirir o material aí, tá bom? Que é esse capítulo aqui, reforçando o entendimento, tá bom? Que a gente precisa entender exatamente o que está acontecendo aqui nesse exercício aqui para a gente poder aplicar essas ideias aqui na vida real, tá pessoal? Muito bem, vamos lá, ó reforçando o entendimento, vamos recapitular só para ficar bem entendido essa parte, tá bom? Ó, o modo é óleo, né? O modo é óleo ou campo harmônico menor relativo, ó acordes do campo harmônico de dó maior iniciado pelo acorde de lá menor se transforma em um campo harmônico menor com identidade própria beleza? A gente até viu sobre isso no último vídeo a partir do momento em que, através de uma emenda ou adaptação adicionamos um acorde maior no quinto grau beleza? O quinto grau do campo harmônico relativo menor que naturalmente é menor, certo? Por exemplo, no campo harmônico de lá menor mi menor, é o quinto grau então a gente adiciona um mi maior ali, tá bom? Você já vai entender melhor Caso você não tenha visto os outros vídeos da série, tá pessoal? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da playlist com todos os vídeos dessa série tá bom? Para você poder clarear aí o seu entendimento beleza? Adicionamos aqui o quinto grau maior beleza, ó Esse quinto grau vem do campo harmônico gerado pela escala menor harmônica, ó veja o campo da menor harmônica é esse campo harmônico aqui, ó é o campo harmônico que tem os acordes gerados pela escala menor harmônica, ó lá menor com sétima maior si meio diminuto dó maior com sétima maior e quinta aumentada ré menor com sétima mi maior com sétima a gente pega esse mi maior aqui e leva lá para o campo harmônico relativo menor, beleza? Fá com sétima maior e sol sustenido muito bem, preste bastante atenção, ó as pessoas falam assim, ó é campo harmônico menor harmônico campo harmônico menor melódico campo harmônico não sei o que lá entenda de uma vez por toda em música popular música popular que eu falo música do povão música sertaneja e até pop rock e tudo mais o que se usa, pessoal é o campo harmônico relativo menor com o quinto grau maior pode ser menor também e também alterando o primeiro grau ficando maior preparando para o quarto grau é justamente isso que a gente mostrou nesse trabalho aqui até agora, beleza? em música popular certo? menor música de tom menor usamos acordes do campo harmônico menor relativo quando a música pedir certo? e quando a música pedir usamos o quinto grau do campo harmônico gerado pela escala menor harmônica beleza? nesse ponto muitas vezes a melodia utiliza a escala menor harmônica beleza? muitas vezes nesse ponto aí onde tem o acorde maior no quinto grau aparece a escala menor harmônica na melodia da música ou de um solo ou alguma coisa assim tá bom? muito bem ó o primeiro grau maior funciona como um dominante secundário ó ele é o quinto grau do acorde para onde está indo você já vai entender isso aí ó ele não é gerado pela escala do tom beleza? o primeiro grau quando ele fica maior certo? ele não é gerado pela escala de lá menor nem menor harmônica beleza? nem menor melódica tá bom? nem menor natural ele é ele vem do tom para onde ele está indo ali do o tom que tem o mesmo nome para onde ele está indo por exemplo tá tocando em lá menor esse lá menor fica maior maior com sétima preparando para onde? com o ré menor então esse lá maior com sétima ele é da escala do ré menor ré menor harmônica provavelmente certo? ele tá fazendo o papel ali de quinto grau do ré menor é como se a música estivesse passando para o tom de ré menor momentaneamente certo? muito bem ó então aqui ó o primeiro grau maior pertence ao campo harmônico de mesmo nome do acorde para onde ele está indo que é justamente o quarto grau foi isso que eu acabei de dizer ó então vamos lá chegamos então naquela ideia né de um modelo para todos os tons ó chegamos então a um modelo de campo harmônico menor bastante funcional ó usaremos essa mesma fórmula em todos os tons ó beleza? aí mais uma vez pincelando aqui a questão do quinto grau ó muito embora seja uma adaptação ó o quinto grau maior é a principal característica do tom menor ele é o dominante do tom beleza? o quinto grau é o dominante do tom de lá menor por exemplo o mi maior com sétima tá bom? dominante do tom ó no exemplo abaixo é o mi maior com sétima ó isso não quer dizer que não possa aparecer um quinto grau menor numa música em lá menor não quer dizer que não possa aparecer um mi menor beleza? e você deve entender esse mi menor como uma coisa natural ali certo? é natural dali daquele tom tá bom? se eu disser pra você ó toda música em tom menor o quinto grau é maior aí uma hora pra você ver uma música com um acorde menor no quinto grau aí você vai dizer ah mas me disseram que todo campo harmônico menor o quinto é maior não meu filho ele não é maior naturalmente ele é menor naturalmente a gente que deu um jeitinho de colocar um quinto grau maior ali pra poder fazer o negócio ficar mais interessante aquela coisa que eu já falei né e você criar aquela sensação de tensão pedindo a resolução no primeiro grau né vamos lá vamos continuar muito bem ó o primeiro grau maior certo? com sétima aqui ó o primeiro grau maior com sétima lá com sétima tem a característica de preparar para o quarto grau do mesmo tom certo? no caso do tom de lá menor é o ré menor certo? ó funciona como dominante do ré menor vamos lá ó isso fica mais claro no próprio tom de ré menor onde o lá com sétima é o quinto do ré menor certo? então veja bem ó aqui o lá maior com sétima preparando para o ré menor beleza ó e o mi maior com sétima prepara para onde? para o lá menor então aqui estão os acordes aqui é dentro do tom de lá menor eu fiz uma tabelinha aqui tá bom ó e fica assim ó grau ó primeiro grau primeiro grau menor lá menor segundo grau meio diminuto se meio diminuto terceiro grau que é maior dó maior quarto grau é menor o ré menor quinto grau menor mi menor e quinto grau maior que é o dominante mi maior com sétima certo? ou mi maior com sétima sexto grau maior é o fá maior sétimo grau vamos lá subir aqui um pouquinho sétimo grau maior que é o sol maior beleza? e o primeiro grau maior com sétima que é o dominante certo? do quarto grau lá maior com sétima beleza? que é justamente isso aqui ó o primeiro grau quando ele fica maior preparando para o quarto grau muito bem aí tem mais uma tabelinha aqui que eu fiz do tom de ré menor para a gente fechar esse assunto tá bom? então vamos lá ó veja como fica essa mesma ideia em ré menor ó o quinto grau maior no caso do tom de ré menor é o lá maior com sétima certo? ele é o dominante do tom de ré menor isso não quer dizer que não possa haver um quinto grau menor aquela mesma coisa que eu já falei do tom de lá menor no caso aqui é ré menor certo? o primeiro grau maior com sétima ó o ré maior com sétima tem a característica de preparar para o quarto grau do mesmo tom certo? funciona como o dominante do sol menor isso fica mais claro no próprio tom de sol menor onde o ré com sétima é o quinto grau do sol menor e aqui no caso a gente está no tom de ré menor certo? então no tom de ré menor o ré maior com sétima prepara para o sol menor e o lá maior com sétima que é o quinto grau quando ele fica maior usando ele maior prepara para o ré menor beleza? esse aqui é o quinto grau do tom de ré menor beleza? muito bem aí aqui fiz a tabelinha também do ré menor mesma coisa ó primeiro grau ré menor segundo grau mi meio diminuto terceiro grau aqui ó fá maior é o relativo maior certo? quarto grau ó menor que é o sol menor beleza? quinto grau menor lá menor quinto grau maior aqui o M maiúsculo que é o maior dominante aqui ó o lá maior com sétima lá maior ou lá maior com sétima tá ok? muito bem ó sexto grau ó maior si bemol sétimo grau maior também ó dó maior e primeiro grau maior com sétima certo? que é o dominante ó ré maior com sétima ó quando o primeiro grau fica maior prepara para o sol menor é um campo harmônico padrão que a gente vai usar em todos os tons beleza meus caros amigos campo harmônico de lá menor padrão opa perdão pronto campo harmônico de lá menor padrão esse aqui ó padrão que a gente vai usar em todos os tons certo? esse aqui ó tem o primeiro grau maior preparando para o quarto grau tem o quinto grau maior certo? que é uma característica aí do tom menor muito bem caros amigos foi esse então o vídeo de hoje fechando aí estas explicações todas a partir de agora a gente já vai partir para ver mesmo os campos harmônicos nos 12 tons as progressões de acordes e tudo mais espero que tenham gostado do vídeo se quiser adquirir o material vou deixar o link aqui na descrição do vídeo um abraço e até o nosso próximo vídeo falou tchau 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 tchau